Hum, como é bom sentir o gostinho do Brasil O verdadeiro sabor das frutas tropicais E um sorvete genuinamente brasileiro Neto Ice Cream é bom Neto Ice Cream tem o gosto do Brasil Eu quero Neto Ice Cream Eu nunca vi nada igual Eu quero Neto Ice Cream É do Brasil Eu nunca vi nada igual